Olha o Paissandu chegando o cruzamento, olha o gol! Gol! É do papão, é do papão! Zeziel! Alexandro ganhou bem, olha o cruzamento na grande área, vai marcar o Paissandu, Zeziel batado! Gol! O Paissandu Esporte Clube, Zeziel! Olha o lançamento para a área, Zeziel de cabeça! Gol! É do papão, é do papão! Zeziel! Zeziel! A vontade para cabecear! Paissandu chega, Zeziel de longe, golaço! Gol! É bicolor, é bicolor, é bicolor, é bicolor, galera! Zeziel! Zeziel! Zeziel chegou, vai bater, bateu direto, é gol! Gol! É bicolor, é bicolor, é bicolor, é bicolor, é bicolor, é bicolor, galera! T aprionee... Cậu! É bicolor, é bicolor, é bicolor, é bicolor, é bicolor, é bicolor... É bicolor... É bicolor, é bicolor! É bicolor! Egлон, entrei Chris reviewers e em thu, para os us mesmosis! Cristo weerve, ele進 para as minhas 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 coisas! йbenz Verdei! äh, usa bicolor watering e Frost id rs Baísa! E unhaawaides! È bicolor, ele noves! O golf te 세�minnaires 내용, é bicolor! É bicolor, é bicolor! Olha a bola levantada na grande área, Zé Carlos de cabeça no meio, Zezinho, é gol! Gol! É bicolor, é bicolor, é bicolor, galera! Zezinho, vai bater daí, Zezinho, bateu de fora, é gol! Gol! Gol na América, Zezinho, e bateu de muito longe, ela entrando no ângulo superior esquerdo do goleiro Rodrigo. Gol na América, Zezinho, e bateu de muito longe, ela entrando no ângulo superior esquerdo do goleiro. Gol na América, Zezinho, e bateu de muito longe, ela entrando no ângulo superior esquerdo do goleiro. Gol na América, Zezinho, e bateu de muito longe, ela entrando no ângulo superior esquerdo do goleiro. Olha a sobra, Zeziel, bola bate no Carlão, volta para o Zeziel, tentou de novo o Felipe. A chegada do Bragantino, Zeziel, Fábio Costa, uma bola difícil no chão, a posição do Zeziel era legal, você está vendo que a bola desvia, né? Que boa bola, que boa chegada, defendeu Pitarelli! Um toque açucarado do Malaquias para o Zeziel e olha a defesa do Pitarelli colocando para o escanteio. E aí vem o time do Bragantino, tocando a bola, Zeziel preparou para bater para o gol, saiu o chute rasteiro, Mauro! Espalma, manda a bola para o escanteio, chute do Zeziel, olha aí, canhotinha na bola. Vem para o Zeziel, abatido, ouviu o desvio, vai entrando, tira Jorge Luiz e salva o segundo gol do Bragantino. Topo de ataque ainda, dentro da área, Zeziel bateu, a bola foi na rede pelo lado de fora. Boa batida, Zeziel bateu forte e foi buscar o goleirão, nem botou para o escanteio. Tema, Zeziel bateu e foi Buchananato. O América chega outra vez ali com o Zeziel, vai batalhando na área, bateu, bateu, na esquerda a bola subiu, por cima do gol do goleiro Gleis. O time do Rio Claro tá completamente perdido, vem o Zeziel, bateu pra fora! O que é o Zeziel? É a cobrança do Zeziel, bola fechadinha, o goleiro conseguiu... O Zeziel batendo, olha a sobra do Pedrão, deu legal bandeira, Rogério Senni deu um tapa na bola! Música... Música... A Luzesiel dominou a bola ali, rolou para o Moradei. Moradei chega, procura alguém de novo com o Zeziel. Tem lá na esquerda o Paulinho. A Luzesiel dominou a bola ali, rolou para o Moradei. A Luzesiel dominou a bola ali, rolou para o Moradei. A Luzesiel dominou a bola ali, rolou para o Moradei. A Luzesiel dominou a bola ali, rolou para o Moradei. Olha a chegada ali pela esquerda do Zeziel, bom, cruzamento para a área, saiu ali. Aí o Zeziel, tem condição, pintou o cruzamento, não saiu, nem faz a defesa. O Zeziel, tem boa fita ali para cima do Everton, faz o lançamento lá para dentro. Zeziel, boa bola para o Júlio César em bolão. Zeziel, boa bola para o Júlio César em bolão. Júlio César em bolão. Júlio César em bolão. Olha o Eder tentava ali, o Zeziel roubou a bola e roubou na boa. Olha o Eder, olha o Zeziel, que vontade de estar no jogo, Zeziel.